Pudinha, bichões! Só de bombas? Tamo aqui em São Caetano hoje Montando mais um Crianceiras Tá cheio, hein? Vai ser louco Agora a gente tá... Vamos sair pra almoçar porque já são São meio-dia Vamos achar um Lugarzinho pra comer A gente vai comer, Márcio? Gula gula? Não, pode responder Vamos ali no tal do gula gula Vamos comer, né, rapaz? E o Márcio tá perdido E hoje eu... Achei que ia fazer só Templo nublado aqui Aqui em São Paulo Esse é grande, hein? Achei que ia só fazer Templo nublado aqui em São Paulo Nem trouxe meu óculos, rapaz Mas acabou de sair um solzão aqui Hoje de manhã tava friozinho ainda Mas agora já tá melhorando Bom, a gente vai mostrar um pouco da Cidade São Caetano do Sul Parece uma... É um interior perto da metrópole Acho que uns 20 minutinhos de carro De carro pra chegar aqui Foi rapidão E o fumante já tá cansado É, já estou comigo Pô, restaurantezinho bom, hein? Tem de tudo, ó Eu começo a falar sozinho aqui Ele já... Já vem falar, já Olha onde a gente tá aqui, cara Eu ia mostrar aqui Até eu mostrei primeiro aí, ó Teatro Santos Dumont aqui em São Caetano Caetano do Sul Olha o teatrão Vocês sabem quem é Santos Dumont Não vou precisar falar Mostra a fotinha aí pra dar trabalho pro Mon Põe a fotinha do Santos Dumont Nossa É uma homenagem Quem inventou a escada Também E o relógio de pulso É, foi E o avião, foi ele ou não? A controvérsia Olha o teatrão que é a fachada Daorinha, olha o teatrão Só faltou o banner do Crianceiras Bipo Porque não tem Porque vai ser um show fechado pras escolas Então não tá aberto ao público Só pra gurizadinha da escola Da escola pública Bom, agora vamos ver o que tem que fazer O que tem pra fazer dentro do teatro agora E rapaz, depois do almoço é pra eles trabalhar, hein? Nossa senhora Não, preguiça, bichão Preguiça, senhora Música E aí, bebidas Rapaz Terminamos lá o teatrinho Hoje foi uma enrolação Que eu vou te contar, hein? O pessoal lá Dos fornecedores lá Tava meio que Engatinhando no bagulho, rapaz Mas Deu tudo certo Ainda bem que o meu é só projeção e tela e tal E foi tudo certinho Rapaz, essas ladeiras aqui Da Madalena eu não acostumei ainda não, rapaz Aqui você tem que andar Você tem que andar aqui na rua Você não fica a 90 graus ereto, não Você tem que andar uns Menos Você tem que andar menos Menos 20 graus pra trás Aí senão você cai na ladeira, hein? Fui lá pegar uma Uma pizza Olha só as pizzas Tá quente Tá ardendo a mão aqui já, rapaz Chegando aqui no AP do Marcio Vamos jantar agora Porque amanhã o barato começa cedo, hein rapaz Nossa senhora Vamos bater a camparola aqui Oba Comer E editar outro vídeo que eu editei ainda De ontem Quero pra postar hoje Tô atrasado de novo Fazer o que, né bichões? Fazer o que? Ai, me atendem? Tá queimando minha mão? Oi, Paulinho Só um pouquinho Tá queimando minha mão Ah tá É, meu Deus Mais um dia Missão cumprida Quase Faltou dar uns acertos lá no teatro Ainda mais Tá tudo certo Rapaz come a pizzinha E a pizzinha dali Eu comi quatro pedaços Então Então tava boa a pizza Foi show É, meu Deus Amanhã de novo Acordar cedo Seis da manhã Temo que tá de pé Temo que tá de pé, né Seis da manhã Acho que a gente sai, né Oito e meia a gente tem que tá lá no teatro Vamos sair daqui umas sete horas Acho que é sete horas a gente sai daqui É uns Trinta minutos pra chegar até o teatro Trinta, trinta, vinte minutos pra chegar até lá o teatro Mas a gente tem que sair cedo porque Marcamos de nove horas tá lá pra passar o som Das nove às dez e meia É isso Das nove Das nove até as dez e meia eu acho Porque o primeiro Primeira sessão vai começar às onze horas Aí das onze Não, mentira Ih, caramba, não sei A gente chega lá às nove Acho que é uma hora pra gente passar o som Acho que vai começar às dez É isso Das dez até às onze É a primeira sessão Aí depois Pausa para o almoço E duas da tarde Vai ser a segunda sessão pra gurizada lá, rapaz Que bom que vai acabar cedo amanhã, né Aí é só desmontar tudo E vir embora a tardezinha Vai tá show, rapaz É... Vamos ver como vai ser lá a bagunça Essa bagunça gostosa aí com a gurizada É bom que amanhã é só escola, né Então o show fica mais agitado assim A gurizada não para, cara É do começo ao fim aquela barulheira Da gurizada gritando ali Fica muito louco Bom, então é isso Agora eu vou tomar um banho Tá um friozinho gostoso Pra dormir aqui em São Paulo, rapaz Que... Vocês não tem noção Tá bom demais E cara, eu tô achando estranho aqui Que o barzinho aqui da esquina, rapaz Não sei se é por causa do clima friozinho Que tá aqui Se bem que na semana Que tava aqui também Teve um climazinho Que tava meio frio Mas tinha gente no bar Hoje eu tô estranhando esse bar Que tá muito quieto essa rua aqui, rapaz Esse horário já era pra tá bombando o barzinho ali Mas... Só um outro bar aí Do mais pra cima ali Que tá um pouco mais cheio Mas aqui o barzinho mesmo da esquina Tá... Tá mais ou menos assim Tá mais ou menos não Não tem ninguém lá Nem pra escutar as conversas aqui, rapaz E ontem Rapaz, eu falei daquele tal do Toró Que acabou a luz Então hoje eu fui ver no jornal de manhã Rapaz, mas que uma porrada de árvore aqui em São Paulo, hein? Nossa Senhora E ali onde tava Que eu mostrei que tava escuro Essa parte aqui Que já tá... Tá clara já Acabou de voltar a luz O povo ali ficou 24 horas, eu acho Sem energia, cara Agora que voltou tudinho Agora tá tudo aceso ali Agora tá bonito Falei, caraca, que doideira essa Mas... Quase acabou São Paulo ontem, né? Um monte de rua caindo árvore Avenida... Mas avenidas grandes aí Foram interditadas pra... Por causa dessa... Do vendaval que deu ontem aqui em São Paulo, rapaz Nossa... Que loucura Ainda bem que eu nem... Nem vi, nem vi Quando eu cheguei aqui já tinha acontecido Tudo estraga aí Que loucura Bom... Então é aí o som, galera Até amanhã então Com mais um pouquinho de DVG Para o quadrado Fechou? Show, show Tchau 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 Tchau